Você parece preocupado ou também angustiado Esqueça tudo isso e tente relaxar Faça essa gravata, senão você se mata E a vida é muito curta pra despediçar Eu sei que não tem morte, pois tome mais um dólar E libera de seu corpo toda essa energia Venha para a brincadeira, o resto é mexeira Se sinta como há muito, você não se sentia A vida é muito linda Pois vem aproveitar Você parece preocupado ou também angustiado Esqueça tudo isso e tente relaxar Faça essa gravata, senão você se mata E a vida é muito curta pra despediçar Eu sei que não tem morte, pois tome mais um dólar E libera de seu corpo toda essa energia Venha para a brincadeira, o resto é mexeira Se sinta como há muito, você não se sentia A vida é muito linda Pois vem aproveitar Doutor Silvano e companhia Tá aí pra te ajudar A vida é muito linda A vida é muito linda Pois vem aproveitar Pois vem aproveitar Doutor Silvano e companhia Tá aí pra te ajudar É, 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 é Oh, 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 oh